Hello English students, bem-vindos a mais um English Tips. A dica de hoje, o vocabulário de hoje do nosso English Tips é a palavra ou o adjetivo sullen. Está aí na legenda para vocês, sullen. Sullen é um adjetivo, como eu disse, significa rabugento, mal-humorado, enfim, uma pessoa aí muito para baixo, muito chata nesse sentido, rabugento, mal-humorado. E para contextualizar, para você passar a utilizar na sua comunicação do inglês, sempre dentro de um contexto, sempre trazendo aí para a sua realidade, vamos supor que você está ali na imigração, vai passar na imigração para entrar em outro país, e eu estou lá com você e de repente eu falo assim, That customer officer is very silly. That customer officer is very silly. Olha aí, aquele agente lá da imigração, ele é muito carrancudo, ele é muito xarope, ele é muito mal-humorado, muito carrancudo. Então é nesse sentido que você usa o adjetivo sullen, no sentido aí de carrancudo, mal-humorado. Aí você pode colocar, como eu disse, na sua comunicação diária do inglês. E também, se você não sabia, custom officer significa o agente ali de imigração, agente aduaneiro, que cuida ali para que as mercadorias e também pessoas entrem e circulem em outros países. Acontece muito isso, por isso que eu dei esse exemplo, sempre tem aí alguns agentes, alguns customer officers muito carrancudos, muito silly, que é a dica de hoje. Thank you so much for watching this video, espero que esse vídeo tenha sido aí essa dica muito legal para você. e se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais e deixe nos comentários também se você já usou esse adjetivo, se tem algum outro que você usa também, que é um sinônimo, que dá o mesmo sentido e significado. Que é isso, see you next video, take care, bye bye!